As estrelas, pessoal, um tema muito, muito importante para a gente entender, é um tema conhecido como evolução estelar. Evolução estelar é a disciplina que cuida do quê? Do nascimento, da vida e da morte das estrelas. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira grande questão, onde nasce uma estrela? Primeiro, aonde que ela nasce? Então, uma estrela, ela nasce num negócio que a gente chama nuvens moleculares. E aí, deixa eu ver aqui se eu acho alguma imagem para o Cris colocar aí, mas são nuvens moleculares. Ah, por exemplo, né? Essa imagem aqui, ó. É no Telegram, né? Que é melhor eu mandar para você. Nuvens moleculares é o nome, então, do local onde nascem as estrelas. O Cris vai colocar uma imagem aí que ela é muito conhecida. Muita gente conhece essa estrela e muita gente fala coisa errada sobre essa imagem, tá? Essa imagem que vocês vão ver aí, muita gente fala que é um buraco no céu, mas essa imagem não é um buraco no céu. Essa imagem aí que vocês vão ver agora é uma nuvem... Aí dá uma diminuída nela aí. Pode diminuir. Aí. Isso. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, isso aí não é um buraco no céu, tá? O que é isso? Isso é uma nebulosa escura, que a gente chama, conhecida como Barnard, tá? É o nome dessa nebulosa escura. Barnard 68. Por que chama Barnard 68? Porque um astrônomo conhecido como Barnard, ele fez um catálogo de nebulosas escuras. Isso que você está vendo aqui no meio é uma grande concentração de poeira e de gás. É tanta poeira, tanta poeira, que para a luz visível, preste atenção no qual eu vou falar, para a luz visível é como se eu estivesse vendo um negócio escuro. Porém, porém, você pode ver a Barnard 68 em outros comprimentos de onda. E aí, quando você vê em outros comprimentos de onda, você vai ver que a Barnard 68, ela tem outras coisas, né? Ela tem coisa lá dentro, tem estrelas lá dentro, tá? Existem estrelinhas lá dentro se formando. Mas isso é o que a gente chama de uma nuvem molecular ou de uma nuvem escura ou de uma nebulosa escura. Por exemplo, olha isso aqui que demais, ó. O Cris vai colocar aí na tela para a gente. Obviamente que isso aqui é na luz visível, tá, pessoal? Para a luz visível, preste atenção, a poeira e o gás é uma coisa opaca, a gente não consegue ver entre eles. Porém, no infravermelho, a gente consegue ver. E olha o que o ESO fez. Clica nessa imagem zona aí. Aqui você tem a mesma Barnard 68, observada com diferentes comprimentos de onda. Então, ali com 0,44 nanômetros, aqui com 0,55, 0,90, olha ali, ó. Com 2,16 nanômetros, aquela ali no cantinho ali embaixo, ó, ela é o infravermelho. E com o infravermelho a gente consegue ver dentro da nuvem molecular. Então, provando para vocês que isso não é um buraco no céu. Se algum dia você viu essa imagem e estava escrito um buraco no céu, quem escreveu isso estava totalmente errado, tá? Totalmente errado, tá bom? Então, isso aqui é uma nuvem escura. Lá dentro da nuvem escura você tem uma grande concentração de poeira, de gás. E é isso que é a matéria-prima para formar uma estrela. Então, uma estrela, ela se forma a partir de poeira e de gás que são encontradas em nuvens moleculares, tá? Em nuvens moleculares. E uma das nuvens moleculares mais famosas de toda a existência humana é a nuvem molecular de Órion, tá? Que fica onde, certo? Fica ali na constelação de Órion. Qual constelação de Órion? Para quem não sabe, constelação de Órion é a constelação onde estão as Três Marias. Essa nuvem molecular de Órion, ela é muito importante para a gente, tá? Pelo seguinte. Primeiro é a distância que ela está. Ela está entre mil e mil e quatrocentos anos-luz de distância. Isso é muito perto, muito, muito perto. Além disso, uma outra coisa muito legal da nuvem molecular de Órion é o seguinte. A nuvem molecular de Órion, ela tem estrelas ali, tá? Ou ela teria uma idade, vamos dizer assim, melhor dizendo, de 12 milhões de anos. Isso é muito pouco tempo. Lembrem-se que o Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Nós vamos ver coisas agora que tem apenas 12 milhões de anos. Então, a nuvem molecular de Órion, ela é muito importante para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa estudar como que as estrelas estão se formando. Como que as estrelas se formam, tá? Isso é sensacional. E é em nuvens assim. Depois, os astrônomos descobriram isso. Conseguiram mapear determinadas nuvens moleculares. E eles, então... E eles, então, começaram a estudar dentro dessas nuvens. E aí, o que a gente vê dentro da nuvem molecular de Órion? Isso é sensacional. Obviamente, né? Que o nosso amigo, queridíssimo, quem? James Webb. Ele foi lá e observou, né? Então, tá aqui, ó. Eu acho que nós falamos isso aqui no dia lá da live do James Webb, mas não custa falar. Coloquei aí pra você, Cris. Põe aí pra galera. O James Webb, ele observou. Por que que ele observou? O James Webb atua no infravermelho. Ao atuar no infravermelho, ele consegue ver dentro da nuvem molecular, certo? E aí, olha só que coisa interessante que ele viu. Então, pode clicar nessa... Pode ser nessa segunda aqui, ó. É. Aí, clica nela que ela fica grandona. Olha isso, pessoal. Então, Órion, a constelação de Órion, onde tem as Três Marias, aquilo lá é uma nuvem. Tá? Uma nuvem molecular. Dentro da nuvem molecular, você tem esse monte de pontinho ali, tá? Saiu aí. Esses pontinhos aí, alguns deles são estrelas, alguns deles são protoestrelas, alguns deles tem estrelas que ainda estão no seu casulo de poeira e de gás. Beleza? Então, sai aí, Cris. E... Volta aí. E desce aqui, ó. Aí, ó. Pega esse aqui, por exemplo. Isso aqui, ó. Olha só que... Olha que... Nós mostramos isso aqui no dia da live do James Webb, mas não custa mostrar de novo. Isso aqui que nós estamos vendo agora, isso aqui é uma imagem do James Webb, tá? E ali, ó. O que você está vendo? Você está vendo uma estrela, tá? Uma protoestrela se formando, tá? E ao redor dela, você vê o disco, ó. Você vê o disquinho dela ali, ó. O disco de poeira e gás, tá? Então, é assim que acontece. Como que forma uma estrela, então? Primeiro, você tem que ter o ambiente, que é essa nuvem molecular que a gente chama. Ou berçários estelares. Tem vários, tá? Órion, eu coloquei órion aqui, mas tem vários. Você vai procurar e tem vários berçários estelares. Muito bem. E está lá o gás e a poeira. De repente, acontece alguma coisa, tá? Acontece alguma coisa que faz com que aquela nuvem... É engraçado, né? Que você coloca nascimento, nasce uma estrela. Para quem não sabe, né? Escreve aí no Google, nasce uma estrela. E a primeira coisa que vai vir é as cenas do filme, nasce uma estrela. Famoso filme do Bradley Cooper com a nossa queridíssima Lady Gaga. Tem vários, né? Tem várias versões desse filme aí também. É, não. É porque agora a mais recente é essa, né? Mas tem coisa antiga, isso é verdade. Então, é... É engraçado, né, cara? Coloca Stars Born e aparece esse filme aí. Mas, muito bem. Como que nasce, então? Então, tem lá a nuvem molecular. Acontece alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Hoje, os astrônomos têm ideia do que acontece. É assim. Você teve uma explosão. Olha, isso aqui é sensacional. Porque nós vamos ver como a morte de uma estrela está ligada ao seu nascimento. Preste atenção. Uma supernova explode relativamente perto. A onda de choque dessa supernova, ao passar por essa nuvem molecular, faz com que o gás e a poeira comecem a se aglutinar. E eles vão se aglutinando. E à medida que eles vão se aglutinando, eles vão formando o que a gente chama de protoestrelas. Lembrando, esse processo demora milhões de anos, o outro processo milhões e por aí vai. E aí ele começa a se aglutinar e formar o que a gente chama de protoestrela. E é aquilo ali, por questão de momento angular e tal, ele começa a girar. Começa a girar e começa a ir agregando mais gás e poeira. Mais gás e poeira. E vai agregando. Beleza? É assim que acontece a formação de uma estrela. E aí, o que vai acontecer? Uma estrela, galera, uma estrela, ela não... Isso agora é muito legal. Uma estrela não se forma sozinha. Uma estrela se forma no que a gente chama de aglomerado aberto de estrelas. É aí que as estrelas se formam. E aí tem uma coisa mais legal ainda, que é o seguinte. Uma estrela não se forma sozinha. Uma estrela, ela se forma junto com, talvez, dezenas de estrelas juntas. Talvez dezenas de estrelas juntas. E aí entra uma coisa que é sensacional. Que é o seguinte. Se as estrelas não nascem sozinhas, se as estrelas se formam todas elas juntas, quer dizer que existem as gêmeas. As estrelas que nasceram no mesmo aglomerado de estrelas. Aglomerado aberto. O mais famoso de todos eles, qual é? É isso que eu vou mandar para o Cris colocar aqui. Que é o aglomerado das Pleiades. Alguém já viu as Pleiades aí no céu? As Pleiades é aquele conjunto de estrelas, chamada das Sete Irmãs, que são todas as estrelas ali, são estrelas que estão nascendo. As Pleiades ainda estão envolta ali na sua nuvem de poeira e gás. Coloca aí, Cris, o que eu mandei agora. Então, isso é muito legal. E aí, isso abre um negócio. Então, está aí. O que vocês estão vendo aí são as Sete Irmãs, as Pleiades. Se você contar aí, vai ter Sete Irmãs. Pleione, Atlas, Alcione, Maia, Asterope, Taigueta, Selaena, Electra e Mirope. Na verdade, deu nove, né? Era para ter só Sete. Mas, à medida que você vai olhando, você vê mais ou menos. Isso aqui é um belo teste de visão. Se você vê seis estrelas a olho nu, você tem uma visão excelente, muito boa. Se você não conseguir ver isso, você tem problema na vista. Por exemplo, é o meu caso. Tá bom? Então, estava lá. Estava lá a nuvem de poeira e gás. Passou a onda de choque. Com a onda de choque, nós tivemos a formação, então, das estrelas. As estrelas nascem em aglomerados abertos e elas nascem juntinhas. E aí surge a grande questão, que é o seguinte. Se as estrelas nascem juntas, quer dizer que o Sol tem gêmeas espalhadas por aí, não tem? O Sol tem gêmeas, não tem? Cadê as gêmeas solares? E aí, isso é um campo de pesquisa, galera, sensacional. É um dos campos de pesquisa que eu acho mais interessante sobre estrelas, que é procurar as Simblings Sun. Aqui, as de Brother Sun. Não, como que é? É The Sun Simblings. The Sun Simblings. São as gêmeas solares. Simblings. Ah, Simblings. Só que aí é o seguinte. É muito difícil de encontrar esse tipo de estrela. É muito difícil. Será que os astrônomos já encontraram algumas? Sim, os astrônomos dizem que eles têm algumas, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Eles têm algumas candidatas às gêmeas solares. Por que que isso é muito importante? E como que a gente acha isso? A gente tem que achar, se elas são gêmeas, elas têm a mesma idade, elas têm a mesma composição química, certo? Elas têm um negócio muito importante, que é a mesma metallicidade. Metallicidade, tudo que é acima do hélio na astronomia, a gente chama de metal. Então, elas têm a mesma metallicidade, que é a relação entre esses elementos. E isso seria uma irmã, uma gêmea solar. As gêmeas solares são trabalhos, aqui na USP, é o Melentes que faz, né? É o Melentes que faz, aqui, saiu no jornal da USP aqui, as gêmeas solares. E aí tem um negócio muito interessante, que é o seguinte. Se o Sol tem planetas ao seu redor, e umzinho desse planeta tem vida, será que as gêmeas, as irmãs gêmeas do Sol, também não teriam vida ao seu redor? Fica essa questão aí no ar. Precisamos primeiro descobrir essas gêmeas solares. É uma tarefa árdua, uma tarefa muito, muito, muito difícil, tá? Muito difícil, mas está aí, é uma área muito legal da astronomia para você estudar, que é a área de estudar as gêmeas solares.